Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu trago jogos grátis. E agora é jogos bons mesmo. Principalmente pra quem aí tá sem dinheiro, tá querendo jogar alguma coisa diferente. Mano, aproveita agora essas oportunidades, beleza? Uma delas, que é um dos dois jogos que eu vou mostrar pra vocês, é só pra algumas pessoas. E a outra é pra todo mundo. Vocês vão gostar pra caramba. Então antes, vai clicando aqui embaixo no gostei pra ajudar o canal que é muito importante. E se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum conteúdo que sai aqui todos os dias ativando o sino pra receber as notificações, demorou? Então começando então com o primeiro jogo, galera, no Xbox One. Apenas para algumas pessoas o jogo Battlefield V, cara. Sim, vocês não escutaram errado. A Microsoft está dando de graça... A Microsoft não. O... É, com a Microsoft e tal. E a EA está dando de graça para algumas pessoas o Battlefield V. Para quem assistiu logado a The Game Awards, que rolou recente, né? O último evento do ano, né? Com os Oscars dos games e tal. É, e quem assistiu o The Game Awards pelo Mixer logado, algumas pessoas relataram que estão recebendo o Battlefield V. Então é tipo um presente, né? Tipo assim, se você assistiu pelo Mixer, você ganha um prêmio se você foi um dos selecionados. Então, mano, se você assistiu pelo Mixer a The Game Awards no Xbox, cara, dá uma olhadinha no seu e-mail pra ver se você recebeu algum código do Battlefield V. Para você resgatar no seu videogame. Se você tiver recebido, cara, você é um cara muito sortudo. Porque um jogão desse e lançamento está totalmente de graça para algumas pessoas que estão recebendo. Recebeu de graça, cara? Pronto, você ganhou um jogo de R$200, sei lá quanto que custa ou mais do que isso. De graça para vocês jogarem aí e tal. Beleza? Então se você assistiu pelo Mixer, dá uma olhadinha aí no seu e-mail para ver se você recebeu um código do Battlefield V. Para vocês resgatarem e jogarem o jogo e serem felizes. E o outro jogo, galera, agora é para todos, tá certo? Que é inclusive no PC, PS4 e Xbox One. Para a galera que gosta de futebol, o jogo PES 2019 está de graça. A versão live, que é quanto o modo offline e como algumas coisas do modo online também está disponível nessa versão. Para todo mundo baixar e jogar. Aqui fala que essa versão terá conteúdo robusto, suportando tanto offline quanto online, sendo eles partidas de exibição, treino, treino, modo de edição, liga do PES e até mesmo acesso do MyClub. E é isso tudo nessa versão gratuita para todo mundo baixar. PS4, Xbox One e PC, tá certo? Isso está ocorrendo também por conta da caída que deu a esse jogo. Ele lançou em agosto desse ano o PES 2019 e ele deu uma decaída de 42% em relação ao anterior. Então, eles estão fazendo aí, fizeram essa versão grátis para todo mundo, para a galera jogar e tal, porque muitas pessoas não compraram o jogo. Eu até, tipo, já cheguei a imaginar como que tem gente que ainda fica comprando esses futebol, cara. Futebol é um jogo que você compra e dura pouco tempo, você vai vender e não vende mais, porque já lançou outro e fica lançando um monte. Mas quem gosta, tá aí, de graça, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou então? Clique embaixo mais uma vez no gostei, me segue no Twitter e no Instagram, que tá aí embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!